Meu Deus, vou botar meu telefone! Calma aí que eu vou morrer logo. Ai que susto. Percebi que você ainda tava no loading. Eu não sei jogar isso não, gente. Caraca. Ai que susto. Oxe! Criança, está me ouvindo? Você ainda não atacava, está me ouvindo? Como é que fala, gente? Ai meu Deus, como é que fala isso aqui? Ah tá, estou... Achei a gasolina ali. Só que eu estou com a arma aqui, pô. É a primeira vez que estou jogando isso aqui, então me desculpa se vai ficar meio núbio. Porque eu abri o jogo a primeira vez e não sei como é que faz nada. Beleza, de boa, de boa. Caramba. Gasolina? Eu vou levar gasolina e você fica com a arma. Você está no controle ou no teclado? Estou no teclado, que é pior. Puta que pariu, é foda, mano. Pior que eu não sei nada do teclado para te explicar, que eu estou no controle. Ah, eu vou aprendendo aos poucos, né? Como é que eu faço para, tipo, colocar a arma na mão aqui? É. Cara, eu acho que é o botão de mirar. Mas aí é foda, eu estou no controle. Consegui, consegui, calma aí. Para atirar é o outro botão. No caso é o de bater, não atira não. Eu nem configurei ele, nem nada. Só abri direto para ver se ia funcionar. A sensibilidade está uma porcaria. Porra, vamos embora, vamos fugir. Olha o motor aqui, mano. Você está sem rádio, não está? Estou, estou sem rádio. Se você estiver sem rádio, não fica falando. Então não fala não, que o Jason escuta. É, só se ele estiver perto. Que é o caso agora. Vai, 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 vai. Sai daí, sai daí. Larga isso daí, larga isso daí. Ai, caralho. Sai, sai, sai. Larga a gasolina. É só sem segurar o botão de... Sai daí. Jesus Cristo. Mãe, vem cá ver, mãe. Vem cá, mãe. Está se aproveitando que o sonor está querendo me matar, minha safada. Não, pelo amor de Deus. Sai daí, sai daí, sai daí. Vaza. Estou tentando correr, mas ele está com medo. Ele está cansado. Você correu demais. Jesus Cristo. Oh, caralho. Está o que é o mesmo. Foge, seja feliz. Ah, caralho. Cai, cara. Valeu. Meu Deus, eu voltei com o Tom Jarvis. Vamos ver se eu consigo sobreviver, né? Ele já morri ali. Epa, vou mexer na configuração. Está só um pouquinho travando. Não está muito não, né? Só um pouquinho. Abre a porta. Nossa. Meu Deus, gente. Desculpa. Eu estou muito nervosa. Eu não sei como é que eu olho o mapa. Eu não sei aonde eu estou. Eu sei que o Jason está para lá e a gente vai correr para o lado ao contrário que o Jason está. Nossa, esse jogo ele dá um nervosismo. Ai, meu Deus. Eu não posso ir embora daqui. Oh, não. Como que tem um caminho se eu não posso ir por ali, cara? Não sei nem como abaixa. Nossa senhora. Ai, dá para cortar caminho. Vamos cortar caminho. Vamos cortar caminho por aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Sobreviver. Vai. Ele está cansando então. Anda aí. Não sei nem como abaixa. Vai. Agora ele quer correr. Ah, ele está apertando o botão errado. É claro que ele não vai correr. Vamos tentar matar esse Jason. Vamos tentar dar um tiro na cara dele. Ai, não. Não vamos não. Vamos embora. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Sai daqui. Ai, eu acho que eles vão me deixar aqui. Merda. Estou completamente perdida. Só seguir o caminho da rua. Não fico viva. Ai, estou super nervosa. Meu Deus. Vai, anda. Anda que nós estamos vendo que não está nem certo. Vai. Me dá uma carona aqui. Não. Wake me. Go, go, go. Vai, 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 vai. Ai, Deus. Ainda bem que não fui eu que peguei o volante. Porque eu não sei dirigir. Go, go, go. Entra. 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 Corre piranha. Yes. Ai, que bela festa que eu joguei. Morri. Voltei com o Tom Jarvis. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido só para testar. Não teve nem introdução. Não teve nada.